Majestade Majestade Tua graça me encontrou como sou De mãos vacias, mas vivo em Tuas mãos Majestade Majestade Pra sempre estou mudado em Ti Na presença de Vossa Majestade Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Majestade Covered by Your grace so afloat Here I am Knowing I'm a sinful man Covered by the blood of the Lamb And now I found the greatest love of all is mine Since You laid down Your life the greatest sacrifice Would You please welcome, Andréa? Please welcome Majestade 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 Tua graça me encontrou como sou De mãos vacias, mas vivo em Tuas mãos Aqui estou Submisso ao amor que me deu Perdoado para então perdoar Aqui estou Aqui estou Sabendo que sou Teu desejo Santificado 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 Em fogo E são E não A fim E não E não E não E não E não E não Não Ele inea Que Deus E não Esp una um Cristo Que Your Majesty Majesty Forever I am changed by Your love In the presence of Your Majesty Majesty We are to be the Holy Spirit 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 Majesty Majesty Your grace is found me just as I am We are to be the Holy Spirit Amém. 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 Amém.